Olá, quarto ano, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem acessar as tarefas das atividades avaliativas e também como vocês devem fazer para entregar essas tarefas. Prô, mas você já explicou tudo isso na aula. Tudo bem, mas se houver alguma dúvida, vocês podem tirar, ok? É muito simples, vocês vão entrar com o login de vocês e com a senha. Muito bem, feito isso, clica em ok, aí vai abrir a tela do educacional para vocês. A Roberta me emprestou o login dela para eu explicar, tá bom? Vocês vão clicar em turma. E aqui no mural da turma, vai ter a tarefa. Prô, Camila, eu não consigo entrar na tarefa, vamos lá. Vocês vão clicar em tarefa, aí vai abrir a tarefa. Aí aqui tem um recadinho meu bem carinhoso para vocês. Esta tarefa contém material de apoio. Olha lá, vocês vão clicar e vai abrir o material de apoio. E aí vocês vão abrir o arquivo para poder fazer o trabalho. Habilitem a edição. Aí vocês vão realizar o trabalho que a Prô explicou para vocês na aula. Realizou o trabalho, você vai lá em arquivo, salvar como, escolhe o lugar que você quer salvar. Eu salvaria na área de trabalho para ficar mais fácil de achar depois na hora de entregar. Então, aqui eu vou colocar Ciências Roberta, porque foi a Roberta que me emprestou o login dela, tá bom? Área de trabalho, Ciências Roberta, salvar. Tá salvo. Eu vou fechar o meu arquivo, porque eu já fiz o meu trabalho. E agora, Prô, eu quero entregar o meu trabalho. Aqui, ó, tem um clipezinho escrito Entrega de Trabalho. Você vai clicar em Adicionar Arquivo. Aí aqui, nesse botão, você vai clicar em Adicionar Arquivos. Ele vai abrir essa janela para você escolher o arquivo do trabalho. Você vai clicar em Escolher Arquivos. Aí, você vai lá na área de trabalho. E vai procurar o arquivo Ciências Roberta, que é o trabalho que você quer entregar. E vai mandar abrir. Aí, ele vai carregar e vai aparecer ali. Aqui, ó, ele já está selecionado. Feito isso, basta você clicar em Inserir e o seu trabalho será entregue. Ok? Um beijo virtual e tchau, tchau!